Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a nossa primeiro videoaula de inglês instrumental. Meu nome é Andréa Pereira dos Santos, sou professora do curso de Biblioteconomia e vou estar com vocês ministrando essa disciplina de inglês instrumental. A primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês é a diferença entre uma disciplina ou um curso de inglês instrumental com uma disciplina ou curso de inglês normal. O nosso intuito com o inglês instrumental é dar ferramentas para vocês, para que vocês possam ler textos em língua inglesa e não, no caso, como acontece nos cursos normais de inglês, que foca na questão da fala, na questão do ouvir, do listen, da oralidade. No caso do curso de inglês instrumental, o foco é em estratégias, em instrumentos que possam ajudar vocês a fazer a leitura em textos em inglês e interpretar esses textos com a preocupação mais com a interpretação do texto do que com a pronúncia, do que com a escuta, do que com a oralização. Então, esse é o primeiro ponto. Nosso curso, ele tem apenas 30 horas. Então, aqui é um pontapé inicial para vocês, para que vocês possam aí, de repente, buscar outros cursos de inglês para aprofundar na própria Universidade Federal de Goiás. Nós temos o curso regular de inglês, do primeiro ao oitavo nível, que tem uma duração de mais ou menos 4 anos, que nesse curso mesmo, vocês, além de aprender a questão da leitura, da interpretação, vocês vão aprender também a questão da oralização, da escuta e tudo mais. Bom, e qual que é a importância do curso de inglês instrumental para nós, do curso de biblioteconomia? Então, primeira coisa, acredito que todos devem mais ou menos saber que a nossa língua mais lida no planeta é o inglês, que a gente fala que é a língua da ciência. Apesar de não ser a língua mais falada, é a língua mais lida. Então, vocês, no dia a dia do fazer de biblioteconomia, do trabalho de vocês como bibliotecários e bibliotecárias, vocês vão se deparar muito com a questão de levantamento bibliográfico, em base de dados nacionais e internacionais. Então, é fundamental que vocês tenham aí um instrumental, pelo menos uma noção aí de inglês, de leitura técnica do inglês. Então, essa é a função. É claro que aqui em 30 horas vai ser muito difícil, a gente vai trazer alguns instrumentais para vocês, mas é muito difícil, somente com 30 horas, vocês terem a capacitação total aí para lidar com essas informações em inglês. Mas aqui, como eu disse para vocês, é um pontapé inicial. Então, por mais hoje, a gente sabe muito bem que cada dia mais, os tradutores, eles estão cada vez melhores. Você coloca lá um texto, eles estão ficando cada vez mais fiéis a esse texto. No entanto, é preciso ter muito cuidado, porque como o tradutor, ele ainda algumas palavras, ou outras, ele traduz muito ao pé da letra, e isso pode dificultar, então, a interpretação dos textos. E também, é uma questão instantânea, né? Você não vai ali, ao mesmo tempo, por exemplo, que está fazendo o levantamento bibliográfico e tal, ao mesmo tempo, olha no tradutor, então, às vezes, você tem que fazer uma leitura mais rápida, que não dá essa chance de você ter que ir lá, voltar e olhar, traduzir. É uma busca, porque a leitura das bases de dados é uma leitura muito rápida, então, aí pode prejudicar a questão do tempo. Então, por isso que é muito importante. Então, um outro conselho que eu dou para vocês, além dessa disciplina de inglês instrumental, procurem outros cursos, inclusive, existem alguns cursos gratuitos aí pela internet, a gente está deixando ali alguns links, algumas dicas para vocês, na sala do Moodle, com alguns vídeos, tem um curso do IFRN, que é muito bom, que está disponível completamente de inglês instrumental, na internet, no YouTube, eu vou deixar o link para vocês, mas é um curso de inglês instrumental, e que eu recomendo que vocês façam o curso regular também, procurem, procurem saber aí na universidade, no centro de línguas, e tentem se matricular num curso, existem muitos cursos online também, com preços acessíveis, então, eu acredito que é muito importante vocês se preocuparem, então, com essa formação em língua inglesa, tá certo? Então, basicamente, nessa aula de hoje, a gente quis trazer para vocês, primeiro, abordar essa importância do curso de inglês instrumental, o porquê, né, que a gente precisa estar atentos e ter uma capacidade de leitura em inglês, para que vocês tenham, então, um instrumental aí suficiente aí para o trabalho de vocês, quando formados, e aí no curso de biblioteconomia. Então, nas próximas videoaulas, a gente já vai trazer o conteúdo necessário aí, que vocês precisam, e que vocês vão cumprir aí no decorrer desse nosso mês de estudo. Então, até breve, vejo vocês logo mais!